Se você de repente está também passando, quem sabe, por um momento de indecisão, lembre-se que você não deve satisfação a ninguém sobre a decisão que você for tomar, sobre o caminho que você decide escolher. Isso tem que ficar apenas entre você, Deus e o seu coração. Amém. E aí, Alexandre? E aí, gostou? Correndo a Vitória lá atrás. Oi, Vitória! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vem aqui agora. Vem, vem. Esse aqui, ó. Pula, vai. 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 E aí